Rádio República do Vixiga.com, reportagem Candinho Neto, edição Acácio Nascimento. O Tonheca, né? O Tonheca que é presidente da Federação das Histórias de Sangue e Entidades Carvalhísticas do Estado de São Paulo. De Barroca, Zona Sul. E também com o Jabiraca, que é o professor do Carnaval. Ele já fez várias coberturas na Avenida Tiradentes. São Paulo defenderam outras coisas. E saiu na mancha velha. E saiu na mancha velha. Hoje, nós estamos aqui na Câmara Municipal de São Paulo, no prêmio a todos os cronistas carnavalísticas, a crônica carnavalista de São Paulo, que finalmente foi reconhecida, não é isso? É isso, senhor. Xander, isso aí não está bem. Os antigos agaristas. É o que gosta do Carnaval Clube, não é isso? E o Jabiraca, que faz parte aí dessa situação toda do Carnaval, não é? Cobrindo. O que a gente acha? É isso aí, é ótimo isso aí. Pode até me dar apoio à imprensa. A imprensa é tudo. A imagem é tudo na vida. É, não é? Isso, e aproveitando esse momento que é atual, não é? Eu fui convidado aqui pelo Acácio Nascimento, para a Rádio República do Mexica, para fazer comentários, algumas entrevistas. E eu gostaria que você me falasse como é que está o aspecto Fezéque, que faz jurado, faz júri no interior. Como é que estão esses encaminhamentos? Veja bem, nós estamos aí, já pela segunda vez, que eu assumo o Fezéque como presidente. E está eu, está o Sanderson, está o... Mais uma pessoa lá, a gente me avisando. Até que ainda ficou parado aí uns três anos, na época do falecido Nelsinho, que recebendo. Ficou parada, depois o Gabi assumiu. Aí veio esse negócio da pandemia, parou tudo. Parou, parou, e... Então, agora, nós estamos reassumindo o Fezéque. Sim. Então, nós estamos andando na cidade por aí, para a gente conseguir... Porque as próprias cidades também vão... Defineiro, né? Se vão fazer ou não o Carnaval, né? Um encontro com as escolas, com a família, com a... É palestra, uma palestra, pessoal. No interior. E o Javirato? O que está se preparando para o canal? Eu também, eu sou o Fezéque, né? E sou do Carnaval, né? Então, eu entendi 10, 12 anos e já me fico. Eu gosto disso. Então, tá bom. Eu sou do meu e do sábio. Rádio República do Mexiga, com reportagem Cândido Neto, Edição Acate, Nascimento, na Câmara Municipal de São Paulo. Prêmio, a crônica carnavalesca de São Paulo. Parabéns a todos os rádioistas que estão sendo homenageados. É um efeito.